E a festa acabou em pânico total. Meus olhos queimando pra tirar esse videozinho. Tá foda. A gente pode ver até na praia, todo mundo correndo, em pânico. Amara que ninguém se machuca. Olha lá, Max, olha lá. Vem ver, Daniel. Ai, um ônibus, gente. Tá correndo de aula. Deu nada. Olha, Max. Olha, ó. Olha aqui, olha aqui. Ah, os bancos. Todo mundo amazentou, pama no banco, olha lá. Meu Deus do céu, gente.